Muitas pessoas vivem de fracasso em fracasso na vida financeira porque repetem os mesmos erros, erros, aliás, muito comuns, que elas não se dão conta de que esses erros é que são a causa delas não serem pessoas bem-sucedidas. Esse vídeo aqui é sobre isso. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de cinco best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo e hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente me faz. Simplesmente as pessoas me escrevem dizendo assim, por que será que eu fracasso tanto na vida financeira? Mesmo sabendo que eu não as conheço e que eu não tenho como dar assim uma única resposta. Só que nesses mais de dez anos conversando com pessoas, com empreendedores, com muita gente que tem problemas financeiros, eu cheguei à conclusão de que esses dois motivos são a raiz de muitos fracassos financeiros. Olha aí o primeiro deles. Falta de respeito à própria palavra. É exatamente isso. As pessoas que não são bem-sucedidas, geralmente, elas não respeitam a própria palavra. O que eu quero dizer com isso? São pessoas que dizem que vão fazer uma determinada coisa e não fazem. Que prometem que vão chegar no horário e não chegam. que mentem para o cliente. Que enganam o cliente. Que simplesmente enrolam no trabalho. Sabe aquela pessoa que chega, bate o cartão só para dizer que está trabalhando, mas depois que ela bate o cartão é que ela vai ao banheiro, ela vai tomar café, ela vai conversar com os outros colegas de trabalho, no horário em que ela deveria estar trabalhando. Isso não é super comum? Pois é. O que mais acontece é quando você vai contratar alguém, por exemplo, para fazer um reparo na sua casa, para fazer algum serviço, o que seja, e aquela pessoa diz para você que vai levar três dias. O que você pensa? Você acredita logo de cara que vão levar exatamente três dias? Provavelmente não. Provavelmente você vai ficar, mas são três dias mesmo? Mas você tem certeza? Mas olha, eu preciso que seja em três dias mesmo, viu? Por mais que você avise, se a pessoa fizer aquilo em quatro, cinco, você já está dando graças por ela pelo menos ter feito. Agora, quando essa pessoa, de fato, diz que vai levar três dias e leva três, o que você faz? Gente, não é que ele cumpriu o que disse? Pois é. O comum, para nós, virou não cumprir. O comum virou a pessoa dizer que vai chegar e não chega nunca. Dizer que vai ligar e não retorna a chamada. Dizer que vai cumprir com determinadas cláusulas, às vezes até contratuais, e mesmo estando escrito e assinado, não cumprem. Então, se você é uma pessoa que não tem o costume de respeitar a própria palavra, e que você, por exemplo, responde qualquer coisa ali para o cliente, só para se desvencilhar dele, mesmo sabendo que você não vai cumprir, como é que você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Por isso é que muitas empresas quebram. Por isso é que muitos funcionários simplesmente são descartados, assim, de uma hora para outra. Por quê? Porque você contrata uma empresa, ela não faz o que tinha que fazer, você vai contratá-la de novo? Você vai indicá-la para alguém? Não. Ela está sempre ali correndo atrás de cliente porque não consegue fidelizar ninguém. Aqueles que eram clientes imediatamente deixam de ser. Como é que essa empresa vai crescer? Como é que você, na sua carreira, vai crescer se ninguém quer falar bem de você? Se ninguém te indica? Se ninguém tem algo bom para falar da sua carreira? Se ninguém coloca a mão no fogo por você, digamos assim? Percebe como isso está enraizado na nossa cultura e como isso é ruim? Vamos agora para o segundo motivo. Falta de respeito ao alheio. Novamente, uma outra falta de respeito que é bastante comum e que é um horror. Que nós, como brasileiros, deveríamos parar com essa cultura da falta de respeito com aquilo que é do outro. E tem vários exemplos aqui para eu te falar em que essa falta de respeito ou como essa falta de respeito com o alheio pode fazer da sua vida financeira um fracasso. Pois é. Ontem mesmo eu estava escutando uma pessoa falar que quando trabalhava num salão de cabeleireiro, a ordem lá era misturar as tintas, sabe? Tintura de cabelo. Pois é. Eles colocavam lá na vitrine aquela tintura cara e diziam para o cliente que era aquela tintura que ia ser usada no cabelo dela. A cliente, ok. Muito bem. Gostei. Vou pagar porque realmente essa tintura é muito boa. Só que lá nos bastidores, quando a pessoa ia preparar a tinta, se você tinge o seu cabelo, você sabe que ninguém prepara a tinta ali na sua frente. Eles vão lá para dentro, preparam a tinta e voltam com ela lá no recipiente e aí passam no seu cabelo. Pois é. Ainda que mostrem ali a caixinha, você não sabe se realmente foi aquilo que foi usado. E nesse salão que esta pessoa, a própria pessoa me contou como se fosse uma coisa muito maravilhosa, né? Ela dizia que lá nos bastidores, eles até podiam colocar um pouquinho da outra tinta, assim, porque tinha um cheirinho diferente, vai que o cliente percebe, né? Então colocavam um pouquinho da tinta boa e complementavam o restante com outra tintura mais barata. E aí dizia assim, ai, o cliente nem percebia. Ah, deixa pra lá. Você imagina uma pessoa contando isso pra outra como se fosse uma grande vantagem, sem nem ao menos ficar vermelha de vergonha? Pois é. Eu fiquei com vergonha só de ouvir, mas a pessoa que estava contando estava se achando, né? Achando que era a rainha da malandragem. De fato até era. O problema é que ela achava que esse título era uma coisa muito boa. Mas é uma pessoa que ficava pulando de salão em salão e que hoje, inclusive, disse isso ao reclamar que o seu salário é super baixo e não dá pra nada. Por que você acha que uma pessoa dessa não consegue subir na vida? Por que você acha que ditados do tipo, o mundo é dos espertos, né? Gente que fala esse tipo de coisa, se acha muito esperta, como elas são na vida financeira? Aí você pode dizer, não, mas eu conheço gente que faz isso e que ganha muito dinheiro. Pois é. O que você tem que entender é a diferença entre ter dinheiro e ser próspero. Uma pessoa que consegue dinheiro enrolando os outros, mentindo e enganando, ela pode sim até ter uma conta bancária com bastante dinheiro. Mas o que essa pessoa não tem e não vai ter nunca, pelo menos não até que não mude esse pensamento, é prosperidade. São duas coisas absolutamente diferentes. Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, em primeiro lugar, você precisa respeitar a sua palavra. Se você disse que vai fazer, faça. Se você não tem como fazer, não prometa. É simples assim. Quando você começar a respeitar a sua própria palavra, as outras pessoas vão começar a te respeitar. E quando você começar a respeitar o que é o alheio, que é não enrolar o seu cliente, porque senão você está desrespeitando o dinheiro que ele está te pagando. Não desrespeitar a empresa onde você trabalha, afinal de contas é ela que está te pagando. Não levar material da empresa para casa, porque aquilo não é seu, né? Quando você não tem esse respeito pelo alheio, como é que você quer ser uma pessoa próspera? Então, se lembre, é preciso respeitar a sua palavra e respeitar o alheio. Se você fizer isso, com toda certeza, a sua vida, não só financeira, mas a sua vida como um todo, vai mudar. E sabe o que mais você pode fazer? Um Patflix, que é assistir os outros vídeos aqui do canal que estão cheios de dicas para o seu dinheiro valer mais e para a sua carreira decolar. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!